olá pessoal sejam todos bem-vindos no canal para mais um vídeo e hoje trago aqui uma notícia triste da tragédia que aconteceu na quarta-feira dia 19 de julho de 2023 aqui na áfrica do sul mas antes de mais nada eu queria te pedir para você deixar seu like nesse vídeo e se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder as novidades do canal porque eu sempre trago informações e atualizações aqui nesse canal sul-africanos foram surpreendidos na tarde de quarta-feira dia 19 de julho de 2023 em johannesburgo acredita-se que a tragédia teria sido causada por uma explosão de gás subterrâneo concretamente em johannesburgo na cidadela de b-street foi surpreendida por um deslizamento de terra a terra de repente estremeceu abrindo uma cratera que causou muitos danos tirou a vida de alguns e como muita gente foi ferida no local explosão de gás subterrâneo é uma ocorrência em que gases inflamáveis como metano acumulam-se em subsolo e são subitamente liberados e inflamados gerando uma implosão e quando ocorre uma explosão de gás subterrânea pode causar danos significativos às estruturas próximas como edifícios estradas e tubulações além disso a explosão pode gerar incêndios e ferir ou matar pessoas que estejam nas proximidades por isso é importante tomar medidas preventivas para evitar a acumulação de gases inflamáveis no subsolo e aí e aí e aí O que é isso? Jesus Christ Você vê? Você vê? Você vê? O grande abençoe. Onde estamos estamos, não estamos salvados. Você vê? Você vê? Você vê o povo está muito na rua. Isto de Jovegon. Sala-Africa. Jovegon. Você vê? Você vê o que está fazendo? Você vê o blaster, você vê? Todo mundo está aqui. Você vê? Você vê? Você vê? Você vai começar. Vou ver o que está acontecendo. Você vai fazer a minha casa? Você vai fazer a minha casa? Você vai fazer a minha casa? Bom pessoal o vídeo que eu tinha hoje para vocês é esse Só queria dar essa informação triste que aconteceu aqui na África do Sul E não esqueçam de deixar o seu like no vídeo E também se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações para não perder as novidades do canal Eu sou o Moralista Sem Moral e nós nos vemos no próximo vídeo